Inteligência Artificial, só se fala em outra coisa, hein galera? Brincadeiras à parte, é um assunto que, enfim, é o hype, a galera tá surfando, eu tenho um conteúdo aqui sobre como eu utilizo o IA no meu dia a dia, eu vou deixar o card aqui pra vocês, mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é uma notícia que eu vi aqui no YouTube, no Código Fonte TV, que é sobre a Oyama, e sim, se chama Oyama, eu perguntei pra ela como pronuncio o nome dela e ela falou que é assim, é uma inteligência artificial que a Microsoft tem investido bastante, onde você baixa os modelos pro seu computador e ela já tá treinada ali e você consegue utilizá-la no terminal do seu computador Linux, Mac ou Windows, é sensacional, e além disso tem um modelo dentro dela que tem uma API que a gente pode utilizar pra colocar dentro dos nossos projetos e enfim, criar aí coisas incríveis, né? Enfim, assim, cara, é sério, eu utilizei aqui, eu achei sensacional, óbvio que tem alguns probleminhas de velocidade, o pessoal vai aprimorando isso com o tempo, mas dependendo do projeto que você tiver, às vezes educacional, às vezes pra você aprender alguma coisa, algum projeto de escola, ou enfim, um teste ali no seu trabalho, eu acho super válido você aprender isso aqui, bora então pra tela do meu computador, pra vocês verem esse cara, eu tô obviamente com o meu VS Code aberto, porque a gente vai fazer aqui uma API, mas se você entrar no site aqui da oyama.com, o que você precisa fazer pra utilizar essa inteligência artificial, tá? Você precisa fazer o download dela, e aí pra Mac, Linux e Windows, e aí ele vai ter um, pelo menos pra Mac, né? Eu já baixei aqui, não tá mais no histórico, mas enfim, você vai abrir e vai instalar como aplicativo. A partir desse momento você pode abrir, depois que você instalar, você pode abrir o seu terminal aí tranquilamente, e digitar aí o Yama Run, que é o Yama 3, ou o Yama Run, que é o Pi, ou PHI 3, não sei como a gente pode chamar. São dois modelos diferentes, os principais aqui, né? No vídeo do Código Fonte TV eles testaram principalmente esse, mas eu fiquei com a pouca trás da orelha sobre a API da Yama 3, que é a queridinha aí desse projeto da Microsoft, porque ela traz pra gente essa API que a gente pode utilizar. Enfim, se você quiser utilizar por aqui, a primeira vez que você der o enter nisso, ele vai baixar o modelo aí pra sua máquina. Eu, no caso, já baixei, então ele já abriu ali. Então, eu vou falar pra ela aqui, ó. Olá, quem é você? Vamos perguntar quem é ela, e vamos ver se ela consegue falar com a gente. Então, eu sou o Yama, é um modelo de linguagem treinado para conversar e responder perguntas em português, em qualquer outra língua. Sou uma inteligência artificial desenvolvida pela Meta AI, com o objetivo de aprender e melhorar constantemente. Estou aqui para ajudar a conversar e conversar contigo sobre qualquer tema que queira discutir. Cara, sensacional isso, tá? Então, se você quiser sair, tem vários comandinhos que você pode dar aqui, ó. Se eu colocar qualquer coisa errada, ele vai me falar, ó. Não, só barra e interrogação. Ele vai trazer para a gente alguns comandos que a gente pode fazer. E um deles é o buy, que é o que eu vou fazer agora com vocês aqui, ó. Vamos sair desse cara, porque eu não quero acessar ele aqui. Enfim, o Código Fonte TV fez vários testes com ele no terminal. Eu quero mostrar algo diferente. Se a gente entrar aqui no site em models, a gente tem os modelos que existem, tá? E o mais recente é esse cara aqui, o Yama 3. E se você olhar aqui, né, ele mostra o model lá, e se você descer mais um pouquinho, você vai ver aqui o CLI, para você usar aí no seu terminal, ou a API. Também você pode usar como API. E aí você pode fazer a aquisição pelo terminal. Eu quero criar uma API realmente e mostrar para vocês ali com o Express, Simplesinhos e Axios, como você pode acessar. Se a gente entrar na documentação, é uma documentação bem massa, porque a gente tem o Generate Completion, né, que ele vai gerar aí um prompt, que a gente gera o prompt, ele responde. E também tem o chat. Dá para a gente, como um chat EPT, mandar ali algumas coisas para eles. Por padrão, ele responde como streaming, né? Ele vai mandando pequenos pedaços da resposta para você. Mas existe solução para isso, para ele responder, né, o texto completo. É óbvio que com o streaming é mais rápido. E aí você, enfim, pode tratar isso, essas respostas aí no seu API. Mas eu vou mostrar aqui sem ser com stream e vai ser bem massa, tá? Então, ó, a stream of JSON object, ele retorna. Então, você perguntou aqui, ó, por que o céu é azul? Aí ele manda partes por partes nessa response. E eu vou ver, eu vou usar essa Generate Request, tá? Bom, para começar, né, vamos criar a nossa API e bater nesse cara aqui, ó. Em localhost, tá? Nessa porta aí no seu computador depois que você instalou. Então, para criar essa APIzinha rapidamente, eu vou dar o npm init aqui para iniciar o meu projeto no Node. E já vou instalar também o Express para facilitar a nossa vida e o Axios, tá? Só esses dois. Não vai ser uma grande API, vai ser algo bem simplesinho, tá? Vamos criar o nosso index.js. E já vamos importar o Express. E aí eu estou aqui com o Copilot ligado, óbvio, para ele facilitar a minha vida na hora de escrever esse código aqui, para você não ficar cansativo também aí para vocês. Então, const app express, app.use express.json, para a gente conseguir fazer a nossa rotinha de post. Ele cria aqui uma rota de get, mas eu vou criar a minha rotinha de post, onde eu vou bater aqui na minha IA, ok? E aí o que a gente precisa fazer, né? Eu vou pegar o texto lá do body e vou bater na minha API aqui, que eu copiei, né? Que está localhost aqui na minha máquina. E você pode perguntar, pô, Tiagão, e se eu quiser subir isso para um servidor e tal? Provavelmente você vai ter que usar aí o EC2 da AWS, que aí você tem uma máquina, realmente você consegue instalar no Linux o Yama lá nessa máquina, e aí você utiliza localhost também. Enfim, é uma opção, tá? Bem legal. Bom, beleza. Então, tem o response aqui, né? Axios post. E mandando o text. Na verdade, o objeto que eu preciso mandar não é esse, né? É um objeto um pouquinho mais complexo que ele mostra aqui na documentação para mim. Então, tem que mandar... Cadê, cadê, cadê? Request noString. Eu tenho que mandar... Ele já estava bem aqui, né? Mas, enfim, eu quero o noString. Ele tem que mandar model, prompt e string aqui. Então, eu vou mandar esses caras aqui dentro. Deixa eu formatar para ficar bonitinho aqui. E o prompt vai ser o meu texto, que vai vir lá do meu body. Tá? Então, esse é o text aqui. Bom, a resposta dele precisa ser transformada para string, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Lá em response.data, ele vai responder aqui dentro de... Response. Ele vai responder aqui dentro de response. Tá? E aí, a gente vai... Colocar data.response.toString. Beleza? Só para ele transformar para string. Ele está devolvendo como JSON. Perfeito, sem problema nenhum. E agora, vamos fazer o nosso app ligar, né? Vamos criar o nosso servidor realmente, tá? Então, basicamente é isso. Só para... A gente poderia evitar erros aqui, né? Colocando um try-catch. Mas, vamos deixar assim mesmo para ficar bem simplesinho. A gente vê a utilização desse cara. Bom, vou rodar aqui o node... NodeIndex. Ele já deu um erro aqui bonito para mim. Bom, ele está reclamando do import, porque eu esqueci, obviamente, de colocar aqui o meu type como módulo. Pronto. Agora, ele não vai mais chorar com o meu import. Server running. E agora, a gente pode abrir aqui o Thunder Client, o Postman, o cliente que você quiser. Mas, tem que ser um Postman, Insomnia, o Thunder Client, porque é uma rota de post, tá? Você poderia fazer uma rota de get, mas aí você não conseguiria mandar um body diferente, né? Você teria que chumbar aqui esse prompt. Enfim, choices aí. Bom, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso bater em localhost. Localhost, 2.3000, barra e A. Está mandando o meu body, que é o text, né? A gente tem que enviar aqui o text. E o texto vai ser um diga oi para a galera do canal do T-Code no YouTube. Beleza? Então, vamos rodar. Beleza, deixa eu ver o que eu errei aqui. IA, Post. Na porta 3.000. Porta 3.000. Está rodando. Listen, o que ele está chegando aqui? Write. Open SSL. Internal Wrong Inversion. Rapaz, que eu estranho. Bom, vamos tentar de novo. Ainda não funcionou. Bom, muito simples. Está com o HTTPS aqui, né? Está aqui, ó. SSL. Não tem SSL para o localhost. Então, dois pontos, barra, barra. Send. E aí, ele vai demorar um pouquinho, né? Na verdade, aqui, ele vai dar até um erro, eu acho. Porque, é. Ih, deu bom, hein? Ele retornou legal. Oi, galera do canal do T-Code. Aqui, estávamos esperando por vocês. Fica com a gente. Vamos aproveitar o tempo juntos. Ele não formatou muito bem aqui para a string. Acho que é porque eu mandei como JSON, talvez. Mas vamos ver. Vamos ver se agora vai funcionar. Deixa eu mandar um send aqui. Ele demora um pouco, é normal. E aí, ele tem aqui na documentação. Ah, veio na mesma. Ele tem aqui na documentação. Como você pode melhorar a duração total, duração de loading, prompting. Tem várias configurações que você pode fazer para deixar esse prompting melhor, tá? E depois você pode explorar. Ele explica a linha a linha. Qual que significa, o que significa o quê. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E aí, deixa eu só tentar arrumar isso aqui. Const, Rasp, Data. Response. Vou colocar aqui dentro. E vamos ver se fica legal. Para ver essa modificação, tem que parar. Que eu não estou usando no demo, nenhum outro watch. É o watcher. Para ficar vendo o meu código. Ele vai processar. Boa, agora funcionou. É só porque eu estava mandando direto no send ali. Não estava conseguindo fazer o two string. Então, aí, ó. Oi, galera do canal T-Code. Seja muito bem-vindo ao mundo da inteligência artificial. Linguagem natural. Estou aqui para ajudar a aprender com vocês. Fiquei à vontade de participar dos meus desafios. E ele poderia ter falado uma coisa que é super importante, né? Aqui no nosso canal. Que é você se inscrever. Se inscrever. Curtir. Assinar o sininho. Assinar o sininho é ótimo, né? Clicar aqui no sininho. E me ajudar a fazer esse canal crescer cada vez mais. Eu conto com você. Mas vamos lá. O que mais dá para você fazer com esse cara, tá? Então, eu mostrei para vocês lá embaixo. Que ele tem o chat também, né? Então, ele tem o chat. Mas isso aqui é sensacional. Você pode criar um modelo. Você mesmo de inteligência artificial. E é aqui, ó. P-Create. Modify. E aí, você vai criando o modelo. Com as informações que você quer, né? Tipo, falando, ó. Você é o Mario do Super Mario Bros. E aí, você, tipo, vai moldando. Esse modelo de acordo com o que você quer. Tá tudo aqui, gente. É sensacional, assim. A documentação é bem detalhada. E tá crescendo. Eu acho que esse tipo de linguagem aí vai democratizar bastante o uso de inteligência artificial. Para você que usa aí o chat EPT gratuito. Para você que não tem, eu pago. Eu acho que pode te ajudar bastante. E, enfim. Não esquece de curtir, compartilhar. Eu conto com você. Conto com a sua ajuda aqui no canal. E me diz aí. O que você achou dessa linguagem? Desse modelo? Se você já utilizou? Se você já pensou aí em utilizações? Poderia, inclusive, utilizar direto num front-end aqui. Sem precisar de um back-end. Local host. Funcionaria também super bem. Te espero nos próximos vídeos com mais dicas aí de programação. Até lá. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho